Glória a Deus, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor O alegre de mais uma vez estar aqui Participando juntamente com os irmãos De mais um culto ao Senhor E nessa feita da condenação do aniversário da pastora Neville Essa mulher de Deus que tem ajudado o pastor Valencia aqui nesta obra E nas outras que tem passado, é a companheira dele E eu estava olhando ali, a pastora, eu creio que está muito feliz Mas o pastor faz que está mal O aniversário é dela, mas quem ganha o presente é o pastor Valencia Glória a Deus Glória a Deus pela vida da pastora E eu vejo o carinho das pessoas pela senhora, pelo pastor E isso, eu creio que é coisas que Deus faz na vida das pessoas Que dá essa graça Para que também as pessoas venham achar essa graça em cada um E eu quero louvar a Deus porque Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas Através deste casal E eu estava assim pensando Eu queria deixar um versículo para a pastora E para o pastor E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou deixar lá? Além de eu falar alguma coisa, se eu me der uma oportunidade O que eu vou deixar um versículo na Bíblia? E aí eu fiquei olhando e meditando na palavra do Senhor E aí eu encontrei essa passagem de Gênesis capítulo 2 E o versículo 18 Só que eu achei muito interessante Nessa tradução da nova tradução da linguagem de hoje Que nos diz da seguinte forma Depois o Senhor diz Não é bom que o homem viva sozinho Vou fazer para ele Alguém que o ajude Como se fosse a sua outra metade Glória a Deus Eu gostei muito dessa versão Vou fazer alguém que o ajude Porque na maioria das versões diz Fazer uma disjuntora que ande Como se estivesse adiante dele Vou fazer alguém que o ajude Como se fosse ou se fosse a outra metade Glória a Deus Se nós olhamos aqui Deus lhe olha por isso Glória a Deus Separe o homem Ou deixe o homem O seu pai e a sua mãe E unha-se com a sua esposa Tornando-se uma carne só Glória a Deus Então nós vemos que aqui se completa Um ao outro Como o Senhor mesmo disse Ela Ou o Senhor separou A pastora Vilma Para estar ajudando o pastor Valdeci Para se tornar a outra metade dele E aí nós podemos ver Que se o pastor Valdeci fosse sozinho Ele era só a metade Mas quando Deus uniu com a pastora Vilma Se completou uma carne só Então nós podemos ver Que o Senhor faz as coisas extraordinárias Na nossa vida E eu creio que o pastor Valdeci é grato ao Senhor Por ter ela como companheira E ela também é grata ao Senhor Por ter ele como companheira E com essas palavras eu quero dizer Para a pastora Vilma Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor continue te usando E te ajudando Em todas as áreas da sua vida Meus parabéns Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Deus abençoe Em nome da Deus Obrigado